Oi pessoal, hoje eu estou aqui no aeroporto e eu vou viajar. Eu disse pra vocês que eu ia viajar e pra quem ainda não viu o vídeo da minha mala, o link vai estar aqui em cima nos cards. Eu já estou aqui no aeroporto e eu estou muito ansiosa. Vamos lá? Eu vou embarcar agora. Eu quero muito que vocês acompanhem essa aventura comigo. Venham! Gente, eu estou esperando pra poder entrar no avião. Eu estou aqui com a minha passagem e já já a gente vai entrar. Quando a gente entrar eu vou mostrar pra vocês. Eu estou entrando aqui no avião agora e a gente já vai chegar. Vamos lá? Já cheguei aqui no avião e de São Paulo até Paris eu acho que são quase 11 horas de voo. Então eu vou dormir. Eu estou muito cansada. Já já eu volto. Gente, eu já cheguei aqui em Paris e está muito frio aqui dentro do aeroporto. E agora a gente vai pegar as malas e fazer todo o resto. Já já a gente volta. E agora a gente vai pegar as malas e fazer todo o resto. Eu estou amando a cidade de Luz. Gente, em breve vão ter vários vlogs sobre a minha viagem para vocês. Então se inscreva no canal se você quiser assistir tudinho. Beijos monstruosos e leis de beijo para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.